Ivan Valente, V. Exª tem até 3 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos sido testemunha aqui nessa Casa da nossa luta contra a PEC 215, contra o PLC 227, que quer impedir a demarcação das terras indígenas, avançar a fronteira agrícola, impedir que eles tenham seus direitos respeitados de acordo com a Constituição Federal. Mas hoje eu estou aqui para falar da questão indígena de uma outra forma, não só contra o agronegócio, o ruralismo, mas para sensibilizar a população brasileira. E o nosso depoimento de hoje é a tragédia dos Guarani e Kaiowá em dois momentos. E eu tinha proposto no primeiro semestre uma comissão externa para que o conjunto dos deputados pudesse visitar essa situação. Foi assassinado mais um Guarani Kaiowá, nesse fim de semana, a facadas. E trata-se de Ambroso Virralva, morto no domingo. O jornalista Rui Sposati, que fez um filme chamado, filme de ficção longa, Terra Vermelha, com uma coprodução italiana e brasileira sobre a tragédia Kaiowá, O filme foi bastante elogiado em todo o exterior. Esse cidadão indígena brasileiro assassinado era o protagonista desse filme. E depois ficou em severas privações. Nós não sabemos a causa e quem assassinou ainda. Não é importante. O que diz apenas o cineasta é o seguinte. Expor grosseiramente os fatos relacionados à morte de Ambrósio apenas fragiliza a imagem dos indígenas e reforça os estereótipos que a hegemonia da elite agrária sumatogrossense insiste em vinculá-la aos povos guarani, com o intuito de reduzir as razões e a justeza que os levam a reivindicar seus territórios tradicionais. É preciso ser mais complexo e justo com a história, porque é exatamente o contrário disso. E eu quero, Sr. Presidente, então, dar como registrado aqui um artigo da psicanalista e membro da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kell, que esteve em Mato Grosso, inclusive numa comunidade ameaçada durante a noite por pistoleiros a serviço de fazendeiros em Mato Grosso. Foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 24 desse mês passado, em que ela, com a sensibilidade, analisa do que se trata. Por que os guarani caiuá querem ali ficar? Porque aquela é a sua terra, né? E por que dali eles não abrem mão da sua terra, mesmo com tanta vulnerabilidade? E a pergunta que fica é, se não era para entrarem de volta na terra, que o fazendeiro tomara, por que tocaram fogo nas casas dos índios no acostamento da rodovia? E é isso que ela está falando, por maldade. E para... Só para concluir, Presidente, para mostrar quem manga. Ou seja, para dizer quem é que tem poder econômico, a soja, o milho e etc. E ela vai analisando nesse seu artigo o que significa, deputada João Moraes, o sentimento de pertencimento dos índios, onde ela diz o seguinte, sobre o assassinato do cacique Nízio Gomes, no acampamento Guaviru, levaram o corpo dele, nunca foi achado, jogaram numa caminhonete e tal. E é por isso que eles estão lá, que eles querem ficar no lugar dos seus mortos. Mais do que isso, o que eles reivindicam não é a propriedade, é o pertencimento. Não é a terra deles, embora saibam que a lei do branco exige papel passado. Não é a propriedade, é a terra a qual eles pertencem. Essa língua é mais estrangeira ao capitalista que a própria língua indígena. A terra não é posse, não se troca por dinheiro. Para concluir, deputado. Não serve para especular, serve para você saber quem você é. E a pergunta que fica é essa. Por que os Guarani Kaiowá continuam com seu martírio nas terras e desde tempos imemoriais que são deles? Viva a luta dos Guarani Kaiowás. Dou como lido esse depoimento, senhor presidente. Meu e da Maria Rita Kiel. Obrigado. Próximo.